Uma comunicação intitulada como Paisagens Florestais em Transição, os Afins Ambientais na Serra do Jerez, no século XX. Portanto, temos como principal objetivo analisar as dinâmicas das paisagens florestais ao longo do século XX na Serra do Jerez e Terras do Bouro, enquanto partes constituintes do Parque Nacional da Peneda-Jerez, criado em 1970. Juntamente, analisámos a importância dos organismos e serviços estatais na criação de áreas protegidas, na preservação da flora local e escolha de espécies arbóreas utilizadas nos processos de florestação. Numa perspectiva de evolução histórica, procurámos identificar quais são os desafios ambientais que se apresentam à gestão deste território. Por fim, dado que nos encontramos a desenvolver a tese de doutoramento numa perspectiva de história ambiental e, conforme falámos na apresentação, a escolha deste tema afigurou-nos assertiva, dada a dimensão das problemáticas ambientais em torno deste assunto. Utilizámos, principalmente como fontes de informação, os projetos de arborização da Direção-Geral de Serviços Florestais e Aquícolas, nomeadamente entre os anos 1939 e 1962, existente no Arquivo Histórico do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas em Lisboa, assim como o Plano de Poblamento Florestal de 1938 e publicado em 1940. O Parque Nacional da Preda-Geral é o único parque nacional em território português, o nível mais elevado à classificação das áreas protegidas. Foi criado em 1970, ano dedicado internacionalmente à conservação da natureza, instituído por decreto-lei em maio de 1971. A sua institucionalização obedeceu às bases prescritas pela União Internacional da Conservação da Natureza e destina-se a fins científicos, educativos e turísticos. A área de estudo, conforme referimos, é que ela compreende as Serras do Jerez e Terras de Bouro, aqui delimitados no mapa a preto. As Serras Amarelas, Soares e Peneda, que prefazem a totalidade do Parque Nacional da Peneda-Gerês, não serão alvo de estudo nesta comunicação. Aqui, portanto, destacaremos apenas aspectos relacionados com a arborização, paisagens e reflorestação dos territórios selecionados, não aprofundando as questões económicas e sociais em torno dos mesmos, dado particular enfoque à componente técnica e de planeamento dos espaços florestais. Entramos agora na análise da documentação e fontes de informação. Esta publicação de 1940 é constituída, na primeira parte, pelo Plano de Poboamento Florestal dos Baldios, ao norte do Tejo. Relatório e proposta de lei apresentada à Assembleia Nacional pelo Ministro da Agricultura Rafael Duque, em 18 de fevereiro de 1938, contém ainda parecer da Cama Corporativa e a Lei de Poboamento Florestal de junho de 1938. A segunda parte é formada por uma proposta de retificação dos mapas que acompanhavam o plano e de não aparecer da Câmara Corporativa. Segundo a proposta de lei apresentada pelo Governo, o povoamento florestal foi concebido para a arborização dos terrenos baldios situados à norte do Tejo e destinados por sua natureza à silva e cultura, tendo sido fixados em seis períodos quinquinais o prazo para a execução dos trabalhos. O conteúdo deste Plano de Poboamento Florestal abrange essencialmente cinco pontos e cito áreas a arborizar, situação em limites, períodos necessários para a sua execução, espécies a empregar por mais valiosas e úteis aos fins em vista, meios financeiros a investir no empreendimento e, por fim, em quinto, previsão, tanto quanto possível, dos resultados de ordem económica geral, de ordem financeira e social. Segundo a área de estudo que delineamos, os grupos de períodos afetos a esta região no Plano de Poboamento Florestal eram dois, o grupo G do períodos de Terras de Barroso, Cabraes parte da região do Parque Nacional da Peneira da Jerez, nomeadamente as freguesias pertencentes ao Conselho de Montalegre e o grupo I do períodos do Jerez. Para estes dois grupos, o Plano de Poboamento Florestal dispõe de área de baldios reconhecidos e os terrenos já submetidos ao regime florestal. Comporta ainda uma análise às características gerais, à geologia e urografia dos terrenos, à hidrologia, à flora linhosa e às vias de comunicação terrestre que compõem estes perímetros. Sobre a flora linhosa predominam em ambos os grupos espécies como o Carvalho Alvarinho, o Carvalho Negral, o Catapreiro, o Azereiro, o Castanheiro, a Nogueira ou ainda o Medronheiro. É descrita a importância e finalidade de cada grupo, assim como o pessoal e os trabalhos a efetuar, onde se englobam as construções de estradas, sedes de administração, casas de guarda, entre outros, e o material de utilização permanente, isto é, os equipamentos, telefones, veículos, etc. Os trabalhos a efetuar passavam pela criação de uma reserva integral para cada grupo, designadas como o Grande Parque Nacional, ambas com 5 mil hectares cada, sendo que, no Grupo Guede Barroso, a mesma situar-se-ia na parte fronteiriça montanhosa. Identicamente, projetava-se o estabelecimento de 10 viveiros em cada grupo e a arborização com espécie autódromos de Pinheiro Silvestre. A importância e finalidade destes grupos assentava-se, sobretudo, na defesa nacional e na criação de uma grande floresta fronteiriça. Esses grupos tinham como principais propósitos a produção de madeiras de qualidade, devido à proximidade dos centros de consumo ou, ainda, à correção hidrológica das bacias pertencentes aos territórios. Fim da análise sobre os planos. Analisaremos agora os projetos. O primeiro projeto de arborização após a aprovação do Plano de Poblamento Florestal para este perímetro e para o de Terras de Bouro é de 1939, que, em 1944 e 48, sofreu no seu orçamento duas atualizações que mereceram o parecer favorável do Presidente do Conselho de Ministros, António de Oliveira Salazar. Anteriormente a este projeto, a área arborizada tinha sido apenas de 960 hectares, na qual a maior superfície da respectiva área estava ocupada pelo Pinheiro Bravo. Em altitudes superiores, existiam consideráveis parcelas de Pinheiro Silvestre. Este projeto, que contém correspondência entre os Ministrais da Agricultura, das Finanças e a Direção-Geral de Serviços Folistais e Aquícolas, está dividido em seis partes, nas quais consta informação sobre os projetos de arborização e delimitação dos perímetros florestais da Serra dos Jureiros e Terras de Bouro, orçamentação, informação sobre os baldios, a silvopastorícia e os povoamentos mistos, entre outra informação. Também é feita uma descrição e divisão do terreno, que compreende esta região, considerado o perímetro dos Jureiros como inteiramente instalado na Maixa Granítica do Minho e no qual, sob o ponto de vista florestal, não apresentava contraindicações para nenhuma espécie arbórea, sendo que as árvores só encontravam, como limites à expansão nos solos graníticos, características da ordem climática, topográfica e da profundidade. Passemos agora à segunda parte deste projeto, aquela que mais nos interessa nesta comunicação, a parte dos planos para a arborização, que tinha três grandes objetivos. O primeiro objetivo a atingir na arborização das Serras Nacionais era o seu revestimento florestal, contribuindo para o fim da degradação a que estavam sujeitas pelo uso intensivo de pastagens e dos cortes dos matos e, principalmente, dos incêndios que desvastavam e impediam uma normal adaptação das árvores ao seu ciclo vegetativo. O segundo objetivo passava a ser a reconstituição dos antigos povoamentos florestais, devendo procurar-se o mais próximo daquilo que apresentariam e, num futuro possível, constituir uma reserva onde, e cito, seja reduzida ao mínimo a ação transformadora do homem e conservado o domínio, quanto possível absoluto, da natureza. Fim de citação. O terceiro objetivo tinha um enfoque no aproveitamento das boas condições naturais para a obtenção de produtos linhosos mais valiosos e menos abundantes. Segundo o plano de arborização para este período de gerês, a aproximação ao revestimento espontâneo existente passaria por constituir povoamentos mistos, tendo por base o carvalho alvarinho para os terrenos mais férteis e fundos, o carvalho negral para os terrenos a cotas superiores, secos e superficiais. Nas encostas, a opção recaía nos freixos e choupos, na parte inferior das mesmas, e na parte superior, nos vidueiros e teixos, estes últimos à cota mais alta. Já na zona de pastagem, previa-se a constituição em toda a superfície de 500 bosquetes com área média de mil metros quadrados e com a utilização de espécies adequadas como os carvalhos e medronheiros. Resumindo, e como indicámos aqui neste quadro, os trabalhos de arborização compreendiam a formação de novos povoamentos em 1.180 hectares, com a densidade média de 413 árvores por hectare e sementeira intercalada de medronheiros e de outras espécies secundárias. A constituição de sub-bosque em 500 hectares de espobramentos artificiais mais antigos pela sementeira em 3.000 pequenas covas por hectare de medronheiros e outra espécie de sub-bosque. Por fim, previa-se ainda a plantação na zona de pastagens de 20.000 árvores, sobretudo folhosas, que serviriam de abrigo em 500 bosquetes. De acordo com as recomendações técnicas formuladas no projeto de arborização, eram elencados três perceitos silvícolas a que deveria obedecer a execução dos trabalhos de revestimento florestal da Serra do Jerez. O primeiro era de que nenhum trabalho deveria ser realizado em locais onde as maixas de arborezo testemunhassem a composição florística regional que não fosse a sua conservação e melhoramento. Em segundo, todos os povoamentos constituídos por espécies estranhas à flora local deveriam ser eliminados e substituídos por intermédio de associações autóctones com vista na valorização botânica, estética e paisagística, cujo preceito deveria ser desde logo aplicado em todos os locais onde se poderia considerar concluída a benéfica função que aqueles povoamentos foram chamados a desempenhar. Em terceiro, sempre que as condições ecológicas fossem claramente adversas à introdução imediata das espécies autóctones. Esta transcrição que aqui trazemos reconhece que, sob o aspecto fitogeográfico, o enorme valor que a Serra dos Jerez possuía permitia reunir as condições para esta serra receber a classificação do Parque Nacional e, neste sentido, os trabalhos de arborização deveriam ser orientados para resultados que procurassem a sua presa absoluta. Relativamente ao segundo projeto de arborização, nomeadamente o Primo de Terras de Bouro, o objetivo principal a obter com a arborização destas serras era proteger e conservar, quanto possível, o terreno de forma que se impedisse a degradação que conduziria a uma paisagem onde só se vislumbrassem as rochas despidas. Como objetivos especiais apresentados, destaca-se a obtenção de madeiras, todos os conhecidos benefícios económicos da floresta ou ainda a regularização das inúmeras torrentes que se colocavam às encostas. Este perímetro, constituído por terrenos comunitários do Conselho de Terras de Bouro, que englobam pelo sul e pelo nascente o perímetro do Jerez, detém as mesmas características que a Serra do Jerez e estando igualmente na mancha granítica do Minho. Neste perímetro, foram arborizados 578 hectares, anteriormente ao Plano de Populamento Florestal de 1938, e propunha-se para a florestação 2.580 hectares que, segundo o projeto, pressupunham uma arborização na qual fosse dada preferência a espécies autódromos, tais como o sobreiro, os carvalhos, alvarinho e integral, os azereiros e catapreiros, a cotas superiores e nas ravinas. A preferência era dada aos castanheiros, medronheiros, chopos, salgueiros, freixos, ulmeiros, vidueiros e teixos. Ainda feita referência à utilização de espécies exóticas, reconhecida a adaptação no terreno desta região, tais como os pinheiros silvestre e insigne, e destaca-se a Acácia Austrália, ainda para ser usada, se bem que os serviços florestais referiam que devia ser sempre de uma forma transitória e pontual. Neste mapa referente à Serra dos Jerez, podemos verificar o espaço onde os trabalhos de arborização estavam planeados decorrerem. Aqui podemos ver a verde na parte ocidental do perímetro, a terra a semear, ou na parte sul e este, terrenos a plantar, ficando o terreno mais interior desta região, destinado à pastagem. Apesar de nesta imagem não ser perceptível devido à área ser exígua, existe um local sinalizado como terreno reservar, que constitui apenas duas parcelas com a superfície total de 24 hectares, situadas em ravinas protegidas e pouco acessíveis. Eu não sabia que o rato iria funcionar, então coloquei aqui um círculo vermelho onde desta área se encontrava. Nesses locais com a mínima ação do homem, eram propostas no projeto de arborização para constituírem dois pequenos exemplos, onde seria possível estudar a evolução natural da vegetação e conservar exemplares na época raros de algumas espécies. Neste mapa estão ainda representadas informações que englobam um conjunto de obras e equipamentos previstos no plano de povoamento florestal, que referimos anteriormente. Falámos do projeto de arborização para terras de Bouro e agora passámos a tratar o segundo projeto de arborização para o perímetro florestal da Serra do Jerez, que foi traçado nos inícios de 1962. Esse foi delineado para os baldios das freguesias pertencentes ao Conselho de Montalegre, nomeadamente a freguesia de Cabril e parte dos baldios das freguesias de Alteiro e de Tens das Unhas. Este projeto está dividido em 14 partes, como podemos ver aqui no slide. Portanto, mais do dobro do que o projeto apresentado para a Serra do Jerez e Terras de Bouro em 1939. Atendendo ao estado em que se encontrava o sol deste perímetro e, sobretudo, ao estado em que se encontrava a vegetação, o projeto aponta dois processos distintos para a arborização, por sementeira neste mapa à cor laranja e plantação representada aqui na cor amarela. O primeiro processo de sementeira deveria ser usado abaixo dos 800 metros de altitude, limite a partir do qual tinha desaparecido a sementeira natural do Pinheiro Bravo. O segundo processo da plantação propunha a arborização acima dessa cota, com resinosas e folhosas, especialmente o vidueiro. Acima dessa cota, a florestação deveria ser feita à base do castanheiro e do carvalho. A escolha das espécies deveria estar condicionada não só pela natureza do sol e do clima, mas, conjuntamente, por fatores económicos. Como espécies mais indicadas para a arborização dos baldios deste perímetro, que no slide apresentámos os nomes científicos, tínhamos, entre outras, o Pinheiro Bravo, Silvestre e Larício, dentro das resinosas, o vidueiro Branco, o Castanheiro e o Carvalho Alvarinho, dentro das folhosas. Nesta terceira e última parte da nossa comunicação, enlancámos alguns desafios ambientais e ameaças a esta região, dos quais destacámos o último ponto, sob a introdução de espécies exóticas invasoras nos terrenos particulares, fora de zonas da área de zonamento de proteção total e parcial, se bem que a maior área de mimosas no Conselho de Terras de Bouro, em área do Parque Nacional, encontra-se na Mata Nacional dos Júlias. Existe ainda uma presença considerável de outras espécies invasoras, tais como a águia. Temos informação, através da engenheira silvicultora do ICNF, que é, atualmente, a pessoa responsável pela arborização nesta região, de que, neste momento, estão a inverter um pouco a situação e a plantar folhosas autóctones sempre que possível, pois são bem mais exigentes em sol e água do que as resinosas, tentando sempre que possível criar faixas de descontinuidade com as maixas resinosas. A breve trecho de exemplo, trazemos esta imagem na qual podemos verificar que o abandono dos calcos, junto à margem direita do Val do Homem, permitiu que estes fossem absorvidos pela maixa de espécies invasoras e exóticas que destruíram uma secular paisagem agrícola, onde se incluía toda uma infraestrutura, que ia, portanto, os calcos, tal como o sistema de rega e a rede de caminhos, de ligação entre os campos férteis, as aldeias, o baldio e, consequentemente, entre as duas margens do rio Homem. Para concluir, podemos considerar que a utilização de espécies exógenas em alguns terrenos dos períodos florestais, tais como o Pinheiro Bravo, deu-se, sobretudo, pelo facto de alguns soldos se encontrarem em avançado estado de degradação, pobres e secos. A utilização do Pinheiro Bravo nestes soldos permitiria o enriquecimento dos mesmos através da cruma que os Pinheiros depositavam nesses locais. No entanto, a escolha por essa espécie deveria ser temporária e gradualmente substituída por outras espécies, preferencialmente as folhosas, segundo os projetos de arborização. Nas dinâmicas das paisagens florestais no território selecionado do Parque Nacional, sobressai a necessidade de uma investigação que analise as descontinuidades da execução dos projetos de arborização, a própria gestão da floresta e os fatores intervenientes, como os incêndios. A presença de espécies infestantes e invasoras, como as acácias mimosas e as áquias, ou exóticas, como os eucaliptos, ocorrem em terrenos particulares, fora das zonas de proteção, sobretudo as zonas de proteção total e parcial. Não obstante, a maior área das mimosas encontra-se na Mata Nacional de Gerejo, conforme nós referimos anteriormente, e foram semeadas e plantadas pelos serviços florestais, conforme podemos testemunhar na transcrição que fizemos dos projetos de arborização. Como reflexão conclusiva e que poderá, se assim entenderem, ser explorada no período de debate, pensámos que com este trabalho a uma escala regional e local, foi possível percepcionar a grande complexidade da dimensão dos desafios ambientais e do planeamento da floresta portuguesa, isto é, se com um nível mais elevado da área protegida, com a congestão dos territórios onde propriedade pública e comunitária ainda detêm uma significativa presença, e ainda assim temos inúmeros problemas, o que pensar a uma escala nacional dos desafios ambientais das áreas que se encontram ao abandono, que são a larga maioria da ocupação florestal do país, sem qualquer planeamento, entrega à gestão de interesses particulares e à maximização dos lucros. Deu-me terminado, muito grato pela vossa atenção. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos